8 minutos de jogo. Boa, Natália Lara! Valeu! Anadela, a escalação do Manchester City. Cruzou o que é que chega! Gol! Logo de cara, dá 1 a 0! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E ele nem precisou pular, Vilani. Foi só testar bola e correr para o abraço.